Uma sala de aula totalmente diferente das convencionais. Esse é o curso de formação de praças do 8º Batalhão de Paranavaí. Aqui não existe aula vaga e o aprendizado é levado a sério. O CFP tem o objetivo de preparar o novo policial para executar as funções de policiamento ostensivo em geral. Em Paranavaí, os novos policiais, após formados, sairão com o título de soldados e seguirão para as unidades distribuídas no 8º BPM. A nossa escola começou em meados de agosto. Os alunos vão começar em estágio a partir do dia 30 de abril. A partir do dia 30 de abril, o Estado inteiro colocará os seus núcleos de ensino iniciando na rua, começando os estágios. E aí eles irão se formar em setembro. Então, a partir de setembro, nós já teremos os policiais formados para poder integrar as equipes de rádio e patrulha. É importante a gente se alientar que aqui eles aprendem de tudo. Aprendem, na verdade, como ser um policial para utilizar esse aprendizado nas ruas, defendendo a sociedade. Isso, eles têm aula de tudo. Têm aula de educação física, técnica de abordagem, tiro policial, sobrevivência policial, atendimento pré-hospitalar. Fazemos algumas instruções com o corpo de bombeiros em conjunto também. Então, hoje, inclusive, eles estão visitando a penitenciária. Então, a gente tenta dar o máximo possível de conhecimento para eles. Porque quanto mais conhecimento eles tiverem, melhores profissionais eles serão. São quantos policiais ao todo? Agora, a gente está com 51 alunos até o momento. CFP, fora de fogo! Fogo, 36 dias, para a cidade! Graças a Deus, CFP! Fogo, 37 dias! ACRANDA FECLbigado AFUSA FECLIGIO FECLIGIO ASPARDA 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 ASPARDA